Roberto França recebeu aqui em seu escritório a alta cúpula do Partido da Solidariedade o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, presidente do partido e o deputado federal, doutor Leonardo, vice-presidente da Solidariedade aqui em Mato Grosso o partido veio convidar Roberto França para filiar e ser o candidato em Cuiabá à Prefeitura Municipal confirma esse convite, presidente? O Roberto França é a cara do nosso povo, é a cara da Cuiabania é o nosso sangue, é o nosso povo, é a nossa gente aliás, nós estamos órfãos de políticos como ele no Mato Grosso e em Cuiabá acabaram criando muitos políticos, proveta, aqueles políticos fabricados e que nós estamos sendo muito prejudicados e eu e o deputado Leonardo viemos aqui abrir o debate com ele a importância e o papel dele na vida pública no Mato Grosso e na capital eu quero aqui dizer que ele tem uma história muito bonita exerceu dois mandatos de prefeito, foi deputado mais votado do Mato Grosso foi vereador mais votado do Mato Grosso quer dizer, tem uma história muito bonita e deixou muitas obras, um legado muito importante e eu sinto que o Cuiabá não está órfão e precisa desse apoio aí o partido fez o convite solidariedade é isso, solidariedade é o que é ele quem é a solidariedade? o partido voltado aos pobres, aos mais humildes, popular é o que nós estamos fazendo em Rondonópolis entendeu? eu acho que é o que o povo mato-grossense quer deputado federal, doutor Leonardo uma das principais lideranças do partido aqui em Mato Grosso o pensamento do partido é poder contar com Roberto França em suas fileiras podendo ser o candidato do solidariedade aqui em Cuiabá no ano que vem o solidariedade se sente com muita alegria fazer esse convite para ele vir as fileiras de solidariedade a construirmos a construirmos o Mato Grosso que queremos a Cuiabá querida também então é um projeto de construção e poder fazer esse convite de vir de discutir sim para candidaturas que é legítimo a prefeitura, a vice-prefeitura, a vereâncias a fazer um retrospecto e também um futuro para o Mato Grosso é uma alegria eu estar com o Zé Carlos do Pátio que eu tenho admiração um grande político e poder contar já com amizade mas ser correligionário que se Deus quiser em breve no solidariedade é uma honra maior ainda com o Roberto França no solidariedade e Cuiabá está precisando de um político desse que cuida da vida dela que cuida do dia a dia dela da saúde por isso que eu vejo a importância dele voltando ao processo político nós viemos pedir para ele voltar para a política é importante nós precisamos de políticos como esse agora nós precisamos de gente que a gente conhece sabe como é que é sabe os defeitos e as virtudes e que eu tenho certeza que vai olhar para o povo cuiabano